E aí galera, mais um vídeo para o canal, hoje tem as 14h30 sobre o Superboy, então chega de enrolar e vamos para elas. Seu nome é Conor Kent, o personagem apareceu pela primeira vez em Adventures of Superman, número 500, em junho de 1993, durante o arco chamado O Retorno do Super-Homem, nasceu quando cientistas constataram a morte do Superman, após a luta contra o apocalipse e decidiram criar um clone para substituí-lo, como defensor da terra. Ele vestia uma jaqueta com S, óculos escuros e lente arredondada, e um colante azul, vermelho e preto. Seu cabelo era raspado nas laterais e na parte de trás da cabeça, permanecendo alto apenas na parte de cima. Ele possui os poderes de telecinésia tátil, o que o faz capaz de mover grandes quantidades de matéria, porém precisa estar em contato físico com ela. Além disso, tem alguns poderes do verdadeiro Superman, como Super-Força e Voo. O Super-Boy da era moderna é um integrante da Justiça Jovem, já fez parte da Legião dos Super-Heróis, Projeto Cadmus, Novos Titãs e Justiça Jovem. Durante os eventos da Crise Infinita, Super-Boy Prime aparece para matar Connor. O motivo era porque ele não aceitava que Connor fosse considerado um herói, apesar de ser um clone, enquanto ele, apesar de ser de uma terra paralela, era o verdadeiro Superman e havia sido esquecido. O processo para tê-lo de volta foi similar ao retorno do Super-Homem. Ele foi posto numa câmara regenerativa na Câmara da Solidão por Astron. O processo de regeneração durou mil anos e Connor despertou no século 31 para ajudar a Legião a derrotar o Super-Boy Primordial. Ele e Bart Allen, como Kid Flash, também trazido de volta pela Legião, retornaram ao presente. Como qualquer kriptoniano de verdade, ele é vulnerável à kriptonita e é impotente sob os raios do sol vermelho. Em vários futuros alternativos, Connor é mostrado sendo Superman. Em A Noite Mais Densa, ele se transforma em um lanterna negro. No filme animado A Morte de Superman, alguns elementos da origem de Super-Boy são usados no clone de Superman criado por Lex Luthor. Então, essas foram as 14 curiosidades sobre o Super-Boy. Espero que vocês tenham gostado. Comente aí embaixo o que vocês acharam. Comente aí embaixo também o próximo tempo para as 14 curiosidades. Valeu! E até a... próxima!